Salve galera, começando mais um Gravidade Studio Hoje eu vou falar sobre uma coisa bem específica Para que serve o compressor? O compressor para o baixo ou para qualquer outro instrumento ou aplicação que for ser utilizada Ele vai pegar o som mais baixo e vai subir o som E ele vai pegar os picos, aquilo que estoura, que satura na linha do som E vai comprimir Então ele vai achatar o som Então em slap isso é bem legal para quem usa a técnica do slap Para você deixar o som uniforme Tapping também, quem faz tapping Como a ação do dedo no instrumento um pouco mais baixo Em relação ao pisicato A paletada, enfim Ele é bem interessante para ser utilizado Então o compressor, o baixo ou, como eu falei em outros instrumentos Ele tem essa função, ele pega aquele som mais baixo e levanta E aquele som que está saturando, que está super alto, ele abaixa Então ele comprime, por isso o nome é compressor Existem os compressores, os valvulados, aqueles digitais Todos vão fazer a mesma função Eles vão ter algumas regulagens a mais, outras a menos Eu tenho um modelo aqui na minha mão que eu gosto bastante Que é o Blackfinger da Electroharmonics Eu uso ele em 90% das coisas que eu faço Até por ele ser valvulado e tal O Blackfinger é legal que ele tem uma função chamada squash Ele dá uma... Como é que eu posso dizer para vocês? Por causa das duas válvulas que ele tem Ele dá um brilho E ele dá uma engordada no som a mais Eu diria até que ele dá uma arredondada Enfim, não dá para explicar isso direito Só ouvindo Bom pessoal, deixei a câmera focada no pedal aqui Para mostrar para vocês Vai mostrar uma coisa na prática assim Que o compressor faz Vocês estão vendo que aqui em cima Ele tem uma luzinha Agora o som do baixo está passando por ele E não está... O pedal não está ligado Certo? Apesar de que esse, quando a gente liga ele Ele acende as válvulas ali Para esquentar Então quando eu ligo ele Vocês vão ver que a luz aqui em cima Deixa eu comprimir no máximo Ela acende Significa o que? Que cada porrada que eu dou no baixo ali assim Vocês devem estar escutando pelo áudio Eu estou comprimindo o som no máximo No máximo Ele ainda tem mais algumas regulagens ali e tal É basicamente isso aí que faz o compressor Valeu galera, até a próxima